Já fizemos fatos sobre vários atores aqui no canal e hoje vocês conferem 12 fatos sobre Josi Pessoa. Mas antes do vídeo começar, já siga a gente no nosso Instagram e também deixa seu like. Agora sim, bora pro vídeo! Josi nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, no dia 23 de abril de 88 e hoje em dia ela tem 33 anos. Ela começou a se interessar pela carreira de atriz aos 6 anos, quando começou a fazer teatro. Josi é formada em jornalismo e também tem uma loja de roupas com sua mãe e sua prima, a Knit Store. Seu primeiro trabalho na TV foi na Malhação 2006, interpretando a Silvinha. Em 2011, interpretou a Ellen em fina estampa e fez uma participação em Além do Horizonte. Em 2014, ela fez uma de suas personagens mais queridas, a Du, de Império, trama que está em reprise atualmente. Na trama, ela fez par romântico com Daniel Rocha, com quem ela atuou novamente na peça Inimigos da Infância. Apesar de grande química entre os atores, eles nunca assumiram nada na vida real. Na época de Império, Josi ganhou o prêmio Atriz Revelação, nos melhores do ano do Domingão. Seu último trabalho na TV foi em 2018, onde deu vida a Luciana em O Sétimo Guardião. Ela deixou os famosos cabelos ruivos de lado e hoje em dia está morena. Já na sua vida amorosa, desde 2019, ela tem um relacionamento com o empresário Luiz. E hoje vocês conheceram 12 fatos sobre Josi da Silva Pessoa, mais conhecida como Josi Pessoa. Bom galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. E comenta aí qual o próximo famoso que vocês querem ver nesse quadro. Então é isso, até a próxima, valeu! Tchau!